Olá pessoal, hoje vamos fazer uma receitinha de ovo de Páscoa para aproveitar essa época que está chegando e tem um detalhe, como sempre como o nosso canal é ligado ao fitness e à vida saudável o nosso ovo de Páscoa de hoje é o ovo de Páscoa mais saudável para a nossa receitinha você vai precisar dessas forminhas que você encontra em qualquer ovo de Páscoa menor ou ovo de Páscoa maior e você encontra em qualquer loja que vende artigos para festas, utensílios, culinários, para gastronomia e para isso tudo vamos ver o que a gente vai precisar para a nossa receitinha de hoje os ingredientes que você vai usar no seu ovo de Páscoa para a nossa receita de hoje a gente vai precisar de avelãs, whey protein isolado, cacau em pó, óleo de coco, whey falls diet e água vamos começar agora com os ovos você vai pegar uma panelinha agora a gente vai pôr aqui e vamos pôr o whey o cacau vamos dar uma misturadinha porque o cacau é um pouco difícil depois de homogenizar com os outros ingredientes e vamos jogar a água aos pouquinhos você joga um pouco aí mistura para para ir homogenizando porque depois que você jogar a água inteira toda aqui vai ficar mais difícil de você deixar a mistura mais densa aí forma a bolinha você pôr uns poucos agora a gente vai levar depois que eu terminei de homogenizar ó, deixa a mistura toda misturada por um todo agora a gente vai levar ao fogo para deixar essa mistura mais densa e depois misturar os outros ingredientes vamos lá comer agora a gente vai aquecer esse creme que a gente fez e depois quando ele estiver num ponto que esteja mais denso a gente acrescenta os outros ingredientes e já põe na formina pronto olha a consistência que fica fica bem mais denso bem mais engrossado mais encorpado agora isso vai demorar uns dois minutinhos vamos ao máximo e em fogo baixo agora você vai misturar as amêndoas aí você dá uma misturadinha o óleo de coco misturar por um todo e os whey não se preocupa é igual todo mundo tem aquela dúvida ah, mas o whey não perde quando esquenta ele não perde as propriedades ele não perde o que acontece com o whey com toda a proteína quando ela é aquecida com ovo bife frango é que ela desnatura ela perde a forma dela biologicamente falando e isso facilita a nossa digestão e ele não vai perder os nutrientes pode ficar mais sossegado perde um pouco claro devido a forma de preparo mas ele não vai perder a propriedade dele da proteína de ajudar na restauração muscular como é no caso da whey só vai desnaturar então nesse caso aqui a gente já misturou agora a gente vai levar vamos desligar o fogo e vamos levar para a nossa forminha após tirar do fogo ele vai ficar nessa consistência para você pôr ele na forminha aí você vai esperar ele dar uma esfriadinha para poder pôr na forma de plástico agora a gente vai pôr ele na forminha certinho e vai levar para o congelador deixa eu arrumar aqui aí você vai pegar fica tipo um mousse você vai espalhando com a colher assim aí você vai fazendo todo esse processo até pegar toda a forma pronto aí ele vai ficar assim na sua forminha aí você vai passando a colher de sopa para deixar ele mais lisinho na parte de dentro e você vai levar agora ao freezer e a gente vai colocar ele lá e vamos ver o resultado final voltamos e agora o nosso soco de páscoa já está pronto você pode você vai deixar ele no seu freezer e o meu ficou de um dia para o outro mais ou menos como eu fiz na madrugada eu deixei em média umas 6, 7 horas no freezer na metade desse tempo eu deixei eles abertos né deixa eu ver ó pá deixa eu tirar aqui na metade desse tempo eu deixei ele aberto desse jeito no freezer se você você vem aqui você vai destacando ele você vai fazendo tirando ele das bordas e empurrando devagar para não quebrar e aí depois você deixa congelando mais algumas horas e depois quando ele estiver bem duro essa parte aqui no início você vai reparar que ela continua mole então você tem que tem que esperar ele ficar duro para você poder desenformar e o ovo não quebrar aí você tira ó como ele fica vou colocar aqui e o ideal é você comer ele gelado para ele não derreter pronto esse é o nosso ovo ó ficou bonitinho ficou interno esse é o nosso ovo de whey espero que vocês tenham gostado essa receita é fácil é simples a única coisa mais complexa é deixar no freezer de um dia para o outro mas isso aí é o de menos mas hoje vai comer amanhã se você gostou da nossa receita clica aqui em gostei adiciona seus favoritos e enfeite seu ovo coloque aqueles pacotinhos neles aquelas fitas e dê para quem você goste então coma você mesmo agora na páscoa beijinho para vocês e vai experimentar o meu e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri